É só falar dos quatro filhos e do marido que ficaram no Haiti que a NET se emociona. Quando uma amiga brasileira traz a comida para mim aqui, eu penso lá não tem nada. Eu bebo leite, eu bebo sucu, lá menina meu não bebe nada, ela está triste. No celular estão as fotos da família que ela não vê há oito meses. É ali também que estão as fotos do terremoto que devastou o Haiti em 2010. Foi nesse dia que ela perdeu os pais e os irmãos. Quando a NET veio para o Brasil, ela veio parar em Goiânia porque aqui ela já conhecia um haitiano que era amigo dela. E ela foi para a casa dele. Mas quando a mulher dele foi trabalhar, esse homem tentou abusar sexualmente da NET. Ela gritou, recebeu a ajuda de uma vizinha brasileira e foi morar de aluguel numa outra casa também na Vila Brasília. Ela ficou ali por alguns meses e depois se mudou para essa casa aqui que ela divide com uma colega. É um lugar bem simples. Aqui ela passa praticamente o dia todo conversando com o marido, vendo foto dos filhos, principalmente quando ela está de folga. Vem cá para você ver como é que é a casa. Aqui tem uma cozinha bem pequenininha, um fogão, algumas panelas, algumas louças aqui a gente vê. Aqui também tem uma geladeira. Tudo isso ela ganhou de brasileiros, de pessoas que se compadeceram da história dela e fizeram doações. Aqui tem um quartinho. Pode entrar lá, Cleiton. Esse é o quarto dela. Tudo muito simples. A gente vê que tem uma cama aqui, uma tábua de passar ali no cantinho, algumas roupas pelo chão. Também fruto de doações de brasileiros que tiveram dó, pena dela de ver essa situação em que ela está. Aqui o aluguel custa 500 reais. Ela mora com uma outra pessoa, uma brasileira, então cada uma paga 250 reais. Ela conseguiu um emprego como empregada doméstica e ganha um salário mínimo. Depois de pagar o aluguel, tirar um pouco para comer, não sobra muito para mandar para a família lá no Haiti. Da última vez, através da ajuda de amigos brasileiros, ela conseguiu mandar cerca de 300 reais, que renderam quase 70 dólares. O marido mandou esta foto, que mostra o que foi possível comprar com dinheiro. Regina é uma das pessoas que tem ajudado a Enete aqui em Goiânia. Uma ajuda com uma coisa, outra ajuda com outra, só que o que ela precisa mesmo é dinheiro, porque lá para a família dela não tem como mandar alimento, nem calçado, nem roupa. Aí tem que mandar dinheiro mesmo. Além de mandar dinheiro para a família, Enete quer trazer o marido e os quatro filhos para o Brasil. Ela precisa trazer a família, porque a família todinha está passando fome mesmo, literalmente. está passando fome, tem duas crianças doente.